Oi pessoal, sou eu, o Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer aqui uma massa muito gostosa pra você fazer suas tortas e suas tortinhas Agora antes de tudo, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se pra você não perder mais nenhuma receita nova, ok? E não esqueça de ativar o sininho pra você receber uma notificação aí todas as vezes que eu postar um episódio novo Vamos começar! Em uma vasilha você vai acrescentar a farinha de trigo, os ovos, o açúcar e a margarina Isso sem sua torta for doce Se ela for uma torta salgada, você vai substituir o açúcar por uma colher de chá de sal Agora você vai misturar todos esses ingredientes até ficar tudo bem misturado e não grudar mais nas suas mãos Caso necessário, você pode acrescentar um pouco mais de farinha de trigo Mas não adicione muita farinha de trigo pra sua maçadão ficar muito seca Assim que você ver que ela não está mais grudando nas suas mãos, você não acrescenta mais farinha de trigo E agora você vai envolver a massa no papel filme e vai levar pra geladeira pra ela descansar por 30 minutos Passou os 30 minutos, é só você colocar em uma forma ou nas forvinhas e levar o fundo pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos Ou até a massa ficar levemente dourada Agora vamos pras dicas do Nando Caso você queira congelar essa massa, é só você envolver no papel filme, colocar em um pote e deixar no congelador Pra descongelar, é só você tirar do congelador e deixar em temperatura ambiente por uma hora e já pode utilizar a massa Caso você vá fazer uma torta grande, depois que você colocar a massa na forma, pegue um garfo e cure o fundo da forma pra não fazer bolha de ar No próximo episódio eu vou ensinar a fazer um recheio bem gostoso pra você colocar nas tortas Caso você tenha vindo no futuro, a receita com recheio vai estar no card aqui em cima e na descrição do vídeo Beijos meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa receita Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal pra não ter mais nenhuma receita E qualquer dúvida, deixem nos comentários aí embaixo, na página do Facebook ou no Instagram Já que você vai estar lá cheirando suas dúvidas, aproveita e me segue lá também Todos são Nando Andrade, Nando Comuno, Nau Beijos, tchau